Música Para avaliar as alde do figado, o médico pode solicitar e chames gizang, ultrassonografia e até mesmo uma biópsia, pois S-A-T-U-O-E-X-A-M-E-S-Q-U-E fornecemi informações importantes sobre as alterações nesse órgão. O F e acento agudo G-A-D-O participa da digestão e a metabolismo dos alimentos e, vírgula, além disso, vírgula, é por ela que passamos medicamentos ingerídios, vírgula, por exemplo. Assim, vírgula, quando houve uma disfunção no fígado, vírgula, P-E-S-S-O-A-P-O-D-F-E-R-M-A-I-S-D-I-F-I-C-U-L-D-A-D-E-M-E-D-Gerir corretamente as gorduras, precisando-osegre uma dieta especial, vírgula, além de evitar usar medicamentos sem prescrição médica. Confira as funções do fígado.Os exames que o médico pode solicitar para avaliar as aldeas do fígado ou incluem 2.1. Exame esguezangue 2.AST-ALT-Gama-G-T Esses exames normalmente são solicitados juntos e fornecendo informações importantes. Sobre a condição do fígado, vírgula, estando alterados quando há alguma lesão, vírgula, já que são marcadores mitosensíveis. Saiba como entender o e-chame-delto e o-chame-aste.Estes exames também podem ser pedidos quando a pessoa apresenta as intons de envolvimento hepático como pele amarelada, vírgula urina escura, vírgula dor abdominal ou inchação na região do fígado. No entanto, vírgula, o médico também pode solicitar estes exames quando precisa avaliar o fígado de uma pessoa que tomar remédios diariamente, vírgula, c-o-n-e-s-o-m-e-m-u-i-t-a-b-e-b-i-d-a-l-c-o-o-acento agudo-l-i-c-a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 2.exam-s-de-i-m-a-g-e-m-a-ultrassonografia, elastografia, tomografia computadorizada e a ressonância magnética com c-g-u-e-m-d-e-m-o-s-t-r-a-r-a-t-r-a-v-e-acento agudo-s-de-i-m-a-g-e-n-s-geradas em um computador como encontra-se a estrutura do fígado, Sendo fácil do técnico identificar a presença de cistos ou tumores Além disso, pode ser útil, em alguns casos, para avaliar a passagem de zangue através do órgão. Geralmente o médico pede a STT e PODXAM quando os exames de zangue encontram-se alterados ou quando o fígado a encontra-se anito ou inchado Também pode ser indicado depois de um acidente automobilístico ou esportivo ou quando existe suspeitada e lesão nos órgãos S A biopsia geralmente é solicitada quando o médico encontrou alterações importantes nos resultados dos exames Como o aumento da ALT, STOG, EPR, INC, IPL, MNT, Q, U, A, N, D, O, E, A, C, O, N, T, R, D, O, U, A, M, N, O, A, C, S, T, O, N, O, F e A, C, O, N, O, F, G, A, D, O A biopsia é feita como uma agulha que penetra na pele e enxerga ao fígado, sendo orificada retirados pequenos pedaços do órgão, que são encaminhados para o laboratório e analisados por meio da visualização em um microscópio Veja para quiser ver como é feita a biopsia do fígado E aí